Olá meninas, o vídeo de hoje é sobre os pincéis que eu acho legal para uma maquiagem, tá? E eu espero que vocês gostem, então se vocês quiserem saber quais são as minhas dicas de pincéis, é só continuar assistindo. O primeiro pincel que eu acho, assim, ideal para a gente usar numa maquiagem é esse aqui, que é um pincel para pó. Esse aqui é um kabuki, tá? Ele é todo fofinho, esse aqui é da Quente Siberenice. E você pode usar um kabuki, que são esses pincéis, assim, pequenininhos, ou você pode usar um também comprido, com cabo comprido normal, desde que ele seja bem grandão, assim, e bem fofo, que ele é para passar o pó. E eu acho legal usar esses pincéis para passar pó, porque eu não gosto do pó muito carregado. E quando a gente usa uma esponjinha para passar o pó, fica muito carregado. Ela deposita, tipo, muito produto na pele, sabe? Então eu prefiro o pincel. Uma outra dica para vocês é a esponjinha. A minha está toda sujinha já, porque eu uso bastante ela, e eu gosto de usar ela para aplicar a base. Eu uso, assim, dando batidinhas. Outro pincel que eu indico para vocês é um pincel para blush. Eu indico esse aqui, que ele é chanfradinho, porque ele é muito... ele é bem fácil de aplicar, tá vendo? Ó, você já aplica ele assim, na sua bochecha, e já espalha certinho, sabe? Porque ele é anguladinho. Aí ele também é muito bom. O meu está sujinho assim, porque eu uso bastante, tá? Então esse aqui, um pincel para blush. Aí, essa parte é bem opcional, assim. Na verdade, qualquer pincel é opcional. Eu gosto de usar pincel, porque eu acho que o acabamento da maquiagem fica melhor quando a gente usa os pincéis. E, para aplicar a sombra, é a minha opinião, tá? Um pincel para sombra, um pincel desse de esponjinha, e um pincel para esfumar. É, porque eu acho que o acabamento fica bem melhor quando a gente usa pincel. Não estou falando que fica feio se você usar o dedo. Pode usar o dedo para aplicar a sombra normal. Mas, eu prefiro usar, tá? Esse aqui, para aplicar a sombra normal. Esse aqui, eu gosto de usar ele para iluminar o cantinho. Ou, quando é alguma sombra que esfarela demais, ele é bom, porque daí você... Ele gruda bem a sombra, sabe? E daí você vai depositando. E esse aqui, para esfumar. Esfumar aqui no côncavo, sabe? Então, são essas as minhas dicas de pincel para os olhos, tá? Esses daqui para o rosto e esses daqui para os olhos. São... São seis itens. E tem de várias marcas que você pode comprar. Tem a Kent Ciberenice, tem a Macrylan, tem Boticário, Natura, Mary Kay. Tem várias marcas legais que vocês podem comprar os pincéis, tá? E tem um site também, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que se chama AliExpress. Muita gente já conhece esse site e lá vende pincel, ó, num preço baratinho. Demora para chegar. Demora de dois a três meses para chegar. Mas, são pincéis ótimos também, de ótima qualidade, que esses daqui, ó. Esses daqui eu comprei no AliExpress e deu super certo. Chegou certinho. E eu recomendo, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de pincéis. Não se esqueçam de dar um joinha aí para mim, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo.